O treino é só na sombra e a luta é pra ficar hidratado, né, Irvã? Tá muito quente, né, com esse sol, já de seis horas diante já tem sol, tá muito calor. A gente procura mais uma sombrinha, né? Tem uns meninos que gostam do solzinho pra pegar uma vitaminazinha D, né? Mas outros preferem a sombra, então recomendo mais a sombra, né? As amigas aí já estão acostumadas com a umidade baixa. A vossa, como é que está? Tá muito seca essa época, agosto, julho, agosto, sempre é cruel. Cruel, né? Hoje eu acho que você não bateu o récord. Seu divino se mudou do Rio de Janeiro pra cá e diz que com um pouquinho de esforço dá pra amenizar essa secura. Gestão de água, depois você tá refletindo algumas estradas, o corpo vai se adaptando pouco a pouco. Mas o sinal de alerta está ligado. De acordo com o IMET, a quarta-feira foi o dia mais seco do século, com 8% de umidade e temperatura passando dos 34 graus. Pra hoje as coisas não mudam tanto. A umidade relativa do ar pode chegar aí a 10%. Essa é a expectativa aqui do IMET. A temperatura se prepara, viu? Calorão. 34 graus. Pode-se considerar esses valores de 10% naqueles momentos, naquela hora, né? Com valores de umidade em área desértica também, né? Que chega nessa faixa de 108, 10%. Então, vem aqui você até agora. cá cá var essas coisas não mudаются. Até agora. Então, vai.